Que é morrer, tipo, Einstein morreu há muito tempo, mas pra mim ele tá bem vivo, ele tá vivo no trabalho dele, todos os cientistas, pessoas importantes que passaram pelo planeta, quando você consegue mudar o mundo à sua volta, fazer algo ao ponto de marcar a história do seu mundo, você vai viver pra sempre, né, então tem pessoas que já morreram há milhares de anos e que estão bem vivas ainda na nossa cultura. As quais eram um ser humano normal, mas tipo, a mente dele... A mente dele era diferenciada, né, o cara era foda, ele, eu não consigo nem entender como ele pensava nas coisas que ele pensou, como ele entendeu essa porra, é muito louco, mas é isso, tem pessoas que, tipo assim, se você, mas é um cara que teve uma educação, que foi estimulado pra isso, que teve toda a condição de desenvolver o trabalho dele. Pensa quantos Einsteins já não morreram aí porque não tinham nem o que comer. E, tipo, esse negócio do gênio lá que você falou, imagine o cara, a gente não usa nem 4% da inteligência do nosso cérebro, né, eu acho. Isso é um grande mito, tá? Será? É, isso é um grande mito, tá cheio de mito, né, daquelas coisas que a galera vai repetindo, mas não, isso é um mito, a gente não usa só 4% do nosso, a gente usa muito mais. Não faz nem sentido evolutivo a gente ter um equipamento desse e usar só 4% dele. Então, tipo, a do Einstein pra sua, você acha que tem uma diferença? Tá, mas será que o Einstein conseguiria animar tão bem um personagem como eu animo? Sim, mas a gente tá falando de uma, tipo, um cara que mudou o mundo. Sim, ele mudou o mundo porque aonde ele atuava fez com que as descobertas dele criassem outras ramificações pra outros, só que assim, o Einstein, ele precisou de se apoiar no ombro de gigantes, que é o que a galera fala, de outros cientistas que vieram antes dele, que descobriam outras coisas, nunca ninguém faz nada sozinho. Mas também tinha uns caras que tinham a mente também diferenciada. Tinha, ah, Newton, Isaac Newton, Darwin, tem uns caras, mas é tipo assim, você sem, o ser humano é foda justamente por isso, porque a gente aprendeu a passar conhecimento adiante. De nada seríamos se cada civilização nova, cada geração nova que nasce, tivesse que aprender tudo de novo do zero. Ó, se o mundo dependesse da minha mente, tava fudido, meu amigo. Eu também acho, se dependesse da minha, é que tudo que eu aprendi foi de outras pessoas que me ensinaram e de que eu li, de conhecimento de outras pessoas. E o ser humano, ele é foda por isso, porque ele vai passando conhecimento adiante e a gente pega esse conhecimento e vai transformar e usa ele pra descobrir outras coisas. Agora, se resetasse sempre, a gente não ia avançar e a gente só avança por isso. Então, o Einstein, ele era foda, mas ele só foi foda porque vieram outros cientistas fodas antes dele. E esses outros cientistas fodas só foram fodas porque vieram outros cientistas fodas antes deles. Tchau, tchau, tchau.